Quer ficar ligado no mata-mata da Libertadores e o segundo turno do Brasileirão? Então baixe o OneFootball, o melhor aplicativo com tudo sobre futebol brasileiro. Baixe agora, é grátis! O Vasco todo de branco, São Paulo com a sua bela camisa tricolor, calções e meias escuras. No protocolo que antecede sempre cada início de partida. O cesteto da arbitragem, comandado pelo gaúcho Leandro Pedro Voade. Conduz as duas equipes, muitas crianças ao lado dos jogadores. E na arquibancada uma festa só. Tem tudo para ser um dos grandes jogos desta reta final de Campeonato Brasileiro, esse Vasco e São Paulo. Muito em função daquilo que os dois times estão produzindo. No que diz respeito a essa recuperação que a gente vem tratando ao longo da nossa transmissão já. Voade autoriza, saída para o Vasco. Valendo, Vasco e São Paulo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hernanes, nove gols, é o artilheiro do São Paulo no campeonato. Pé direito do Hernanes no levantamento, desvio de Paulão para trás. Os zagueiros estão ali na área. Olha o Rodrigo Caio, fazendo o gesto. Maicon Suelão vem para a cobrança, bola fechadinha. Fica viva na área, domina a preocupação no Sidão. Dois homens na barreira. Autorizado Nenê, cobrança fechada e o desvio. Para sobrar, aí o Mattson. Nenê, prende bola, usa a sua habilidade. Chama para o jogo mais uma vez o Gilberto. Pé direito nela, tenta arriscar, apenas acompanha. Petros, soltando bola para a Militão. Ele pisa, prende, espera a aproximação de novo do Petros. Vem lançamento lá para a área, rebatido pelo Jean. Então é isso, vamos ver. Nenê, recebe aqui pela esquerda, consegue o cruzamento. Arboleda. Dentro da área, uma tentativa do Pikachu até ali para pegar. De voleio, errou o Pikachu. Nenê, empurra a bola no fundo. Henrique no cruzamento, o cruzamento foi desviado. Sai da bola Pikachu. Nenê vem então para a cobrança de pé esquerdo. Levantamento aberto. Subiu lá o Paulão. Edmar se complica, Paulão vai para adivinhar. Aliás, o time do Zé Ricardo. Marcos Guilherme, velocidade pura para encarar o Paulão. Ainda Marcos Guilherme deixou na boa para o Petros. E o Voadem pegou o toque. Pé de livre, Henrique, mais adiante. Nenê no corredor para o Henrique. Tem cruzamento, cruzamento é aberto. Matos não alcança. Gilberto escorou de cabeça escorou. Gilberto aproveita. Andrés Rios. Corte para cima do Rodrigo Caio. Abertura no Nenê. Dominou o pé esquerdo. Pico da área. Ele soltou a bomba de canhota, mas o lance já não valia. Foi flagrado o impedimento do Nenê. Michael Suel. Prato pede bola. Michael Suel trava. Aí sim, Lucas Prato deixou no corredor para o Betimara. Entrou livre. Lado da área. O cruzamento é rasteiro. Aí o Paulinho. No toque do Henrique. Devolução do Paulinho. No chão. Caído. Encontrou o Andrés Rios. Ele foi tocado pelo Rodrigo Caio. O Vasco tem falta. E é falta da boa. Torcedor já ficou oriçado na arquibancada. Brancada já se entusia. O Nenê que tem 13 gols no ano. São 5 no Campeonato Brasileiro. Voadens já autorizou o Nenê. Pé esquerdo na bola. Para fora. Para assustar o Sidão. Bate colocado o Nenê. A barreira sobe. E o Sidão acompanha. Bateu. Bola mais longa. Esticando aqui no Hernanes. Ele trava. Puxando para a canhota. Ainda o Hernanes funcionando na frente com o Lucas Prato que não dominou. Premier Futebol Clube. Lucas Prato. Mata no peito. Boa. Bola na esquerda. Bola lá para Maicon Suel. Já dentro da área. Bateu. Colocado no cantinho. A bola passa e sai. Na grande chance do São Paulo com Maicon Suel. 35 do primeiro tempo. Lucas Prato ganhando do Paulão. Acionando Maicon Suel. E a inteligência para perceber que dava para o chute. Ele bate colocado por muito pouco. Desmarcado. Se apresentaria o Marcos Guilherme. E foi para ganhar do Jean. Marcos Guilherme arrisca. Gol. Marcos Guilherme. Para o São Paulo. E ele acreditou até o fim na jogada. Que parecia controlada pelo Jean. Só que o Jean vacila. O Jean. Olha a retomada do Jean. Vai arriscar de pé direito. O chute é rasteiro. Andrés Rios na sobra. Escorou. Vem o Vasco. Paulinho. Chute desviado. Ela vai saindo em escanteio. 1 a 0 para o Atlético Goianiense. Contra o Sport. Aqui a cobrança de escanteio. Paulão vai para a disputa. Tiro de meta. O Sport está pedindo. Primeiro tempo. O São Paulo ataca. Vem aí com o Marcos Guilherme. Pé direito na bola. Empurra no fundo lá para o Edmar. O cruzamento vem. E vem muito aberto. Jean sozinho. A atenção do Sidão. Sidão está ali apontando. Rafael Marques na área. Nenê vem aí para a cobrança. O desvio. E ela toca na rede. Sobre o gol. O desvio foi do Gilberto. Mais uma vez a movimentação do Gilberto aqui na primeira trave. Se impondo a marcação. Tocando o Nenê. Chega então do Iago Pikachu. Se aproxima o Henrique. Recebe do Pikachu. Ergue a cabeça. Tem cruzamento na área. O desvio. Sidão acompanha. Arrumar. Evander. Boa. Bola. Posição legal. Olha o empate no Vasco. Pintando. Vem a chance. Henrique. Pikachu vai se deslocando. Recebe Iago Pikachu. Devolução para o Henrique. Dominou. Olhou para a área. Tem cruzamento no Nenê. A bola foi muito longa. Devolução no Nenê. Henrique pede. Nenê leva. Deu uma cavada lá procurando o Henrique. Vem a proteção do Arboleda. E o São Paulo tem tiro de medo. Uma cobrança de falta assim. Com essa importância toda. Chance para o Vasco. Voaden já apitou. Cobrança direta. Para fora. Que chute venenoso. Evander. Ninguém imagina. Vai trazendo a bola próximo da linha de lado aqui. O Edmar. Hernanes. Cai. Lucas Prato. Dividiu. Pé direito. Bate colocado. Bate direto para fora. Empurrando mais a frente no Nenê. Velocidade pura do Henrique. Sempre com uma opção forte. Nenê. Ele leva para o cruzamento. Estufa o peito. Arboleda. Se aproxima Evander. Ninguém se desmarca. Aí sim. Apareceu Paulinho. Investiu. Bateu de pé direito. Bateu para fora. Paulinho. Primeira finalização do Garoto no jogo. Agora centralizado no bate e rebate. Vasco marca bem. O São Paulo marca bem também o jogo. O São Paulo enfrenta o Grêmio. Lá em Porto Alegre. Depois recebe o Botafogo. Nenê. Linha de fundo. Rolou para trás. É a chance do empate. Corta a defesa. Nenê. Levantamento. Cobrança aberta. Toca de cabeça. Vai subir. Sidon para dar um soco na bola. É novo o escanteio. Nenê. Outra vez a batida fechadinha. Lucas Prato. Michael Suel não aproveita. O chute é rasteiro lá do Evander. Para perturbar a vida do Edmar. O Edmar fez a falta. Bateu o Vasco. Mattsson. Lançamento do André Zilz. O toque de cabeça. Apenas acompanha o Sidon. André Zilz teve a chance. Não foi aquela cabeçada forte. A gente vai rever por trás. Mas é uma oportunidade. Paulo Juscelet. Ótima bola do Edmar. As costas do Mattsson. Edmar consegue o cruzamento. Vem o desvio do Michael Suel. E o Lucas Prato em posição de impedimento. A última modificação do Vasco. Lucas Prato. E o Prato fez a falta. Falta de Lucas Prato. Mais uma daquelas chances que vai ter o Vasco. Você vê onde é que a bola vai ser colocada. Há dois passos da risca de quatro jogadores na barreira ali do São Paulo. Nenê. Pé esquerdo na bola. Bateu. Colocado. Teve desvio na barreira. Vai saindo o Edson. Ele bateu o lateral. Subiu o Paulão. Insiste o Vasco. Tem a chance do empate. Salva o Sidon. Na pancada do Caio Monteiro. Brilha o Sidão para evitar o gol. De novo. De pé direito. Praticamente aquém. O Evander dessa vez é quem vai para a falta. Movimentação na área. Ele bateu fechadinho. O Sidão vem com o soco. Caio Monteiro. Evander. Pura elevação. A posição é legal. Paulão de cabeça. Escorou. Sidão no alto. A inversão. Trabalhando lá na esquerda com o Henrique. No peito. No chão. Chega na linha de fundo. Consegue o cruzamento aqui na segunda trave. Bola para fora. Aí o Nenê se projetando. Vem a conclusão. Desvio no caminho. A chance. Gol. Caiu Monteiro. Para o Vasco. Na pressão. Na base da insistência. Como as chances que estavam se sucedendo. E não se... O primeiro 45. Lucas Fernandes. Apagado no jogo. Entrega do Marcos Guilherme. Chama para o pé direito. Arrisca de fora da área. E...